Oi gente, tudo bem com vocês? Outra vez eu já ensinei a fazer um sorvete usando o Fini e dessa vez eu vim fazer um sorvete com marshmallow ácido muito delicioso fiz até uma decoração aqui com marshmallow ele é muito gostoso, façam em casa, vocês não vão se arrepender eu espero que gostem do vídeo, já deixem um like e se inscrevam no canal e não se esqueçam que eu tenho outros vídeos de receitinha que eu vou deixar aqui no Skype pra vocês vamos lá com essa receita super deliciosa hum, querem um pouco? bom, você vai precisar de creme de leite, de leite condensado e vai precisar de marshmallows, uma batedeira e um potinho, vamos lá bom, você vai começar colocando o creme de leite dentro do seu potinho eu vou colocar, ó, desse jeito agora você vai usar a batedeira, tem que tomar cuidado vai bater por uns 5 minutinhos e eu tenho que segurar bem porque não tá no potinho certo bom, gente, ó, já tá ficando tipo um chantilly, mas assim, é, mole só que tinha, eu acho que tinha que gelar um pouquinho, né, não sei mas, é, vocês peçam ajuda dos seus pais pra fazer, não vão fazer sozinho ou usem o próprio pote da batedeira se vocês forem fazer e agora eu só vou colocar o leite condensado aqui, tá, gente? agora nós vamos dar uma misturadinha aqui e a gente vai bater na batedeira e peçam ajuda, porque eu fui querer fazer bonitinho tirar do outro pote coloquei nesse aqui e voou pra tudo quanto é lado o negócio porque eu não tomei conta e o negócio ligou sozinho deixa eu ver se tá desligado agora eu vou colocar ele de volta aqui na tomada que eu tive que tirar, senão agora vamos misturar e se você quiser, você pode pôr ácido cítrico eu vou colocar só uma pitadinha pra ficar um pouquinho ácido e agora a gente vai misturar bem ai, gente, esse ácido cítrico ele é comestível, tá? agora vamos misturar bem bom, agora você vai pegar o marshmallow eu piquei ele em vários pedacinhos, ó e eu vou colocar aqui dentro e esse aqui que vai dar um toque especial porque ele é de morango ele tem um gosto bem diferente é morango com nata, eu acho, não sei mas é muito bom era pra gente usar um pacote, né? mas eu comi tudo, o resto do pacote então tô usando só a metade porque eu comi o resto aí eu vou colocar aqui e vamos bater bom, agora você vai colocar o ácido se preferir porque ele dá um gostinho todo especial e aí você tem que picar bem o seu marshmallow pra você quando for comer vai sentir bem os gostinhos assim do marshmallow agora você vai misturar bem se colocar mais o ácido vai colocar num potinho sabe aquele potinho que sua mãe sempre guarda do sorvete e você não sabe pra que ela vai usar aquilo? é, agora você vai usar você vai pôr o seu sorvete lá dentro ou em qualquer outro pote se você não tiver e vai levar pro freezer até ele ficar na consistência do sorvete que é bem mais durinho e bem mais gostoso e bem mais geladinho bom, gente olhem só como ele ficou ó, eu fiz uma decoraçãozinha aqui vou agora provar, né? que a melhor parte é provar vou pegar aqui humm nossa, gente que delícia eu amo sorvete mas esse aqui tá mais maravilhoso ainda bom, eu espero que vocês tenham gostado como eu gostei façam em casa vocês não vão se arrepender já deixem um like se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo beijos com carinho até o próximo tchau humm comer mais um pouquinho porque tá muito bom humm 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 humm